. Aí, a gente tinha um poço aqui, que movimentava ela na bomba, né? Não era ligado no caixa, a gente não tinha nada, a gente começou do zero. Foi aí onde eu conheci a Salviana, que ela é representante do agroamigo. e a gente fez o empréstimo para poder fazer o poço. Que bom poder ajudar cada família, que bom ser um agente transformador, de poder fazer com que cada família dessa consiga ter melhoria de renda, aumentar a sua produção, ter realmente uma qualidade de vida. Eu usei para fazer a encanação do poço, para o motor e para fazer a irrigação. Hoje em dia a gente tem uma caixa d'água aqui, água limpa, tratadinha. A minha qualidade de vida melhorou 100%. Eu achei que o João Arthur sentiu a diferença. Quando ele era bebê, eu fui para o hospital com ele e estava com umas manchas brancas na pele. Aí o médico disse que era devido à água. Então só eu poder dar a qualidade dessa para o meu filho, para mim já é bom demais. Outras pessoas por aí não tem? E a gente tem? Graças a Deus. Porque eu acho que tem que ter um processo tão grande para chegar até aqui. É.